Brunoso, esse homicídio aconteceu na noite do dia 14 de agosto na QNN3 Conjunto E, aqui em Ceilândia. A vítima, Maylon Rian, Oliveira de Jesus, de 20 anos, estava com várias outras pessoas numa festa, quando foi surpreendido e morto a tiros. Segundo o que foi apurado pela polícia, uma prima de Maylon teria se desentendido com outro participante dessa festa. E durante essa confusão, ela teria dado algumas chineladas no rosto do autor. Logo em seguida, essa mulher foi retirada da festa. Só que o assassino, indignado e querendo vingar, acabou encontrando Maylon e desferiu contra ele vários tiros, sendo que cinco o atingiram. Quando houve a discussão entre a menina e o criminoso, ele até se aproximou mais da turma do Deixadisso. Calma aí, até porque todos se conheciam, entendeu? Era uma festa da área, da galera da área, né? Aquele negócio, todo mundo com envolvimento com antecedentes criminais, com tráfico de drogas, com crime de homicídio. E a pessoa achava que a situação estava controlada, porque até o outro indivíduo lá também era conhecido dele. Ele chega meio que da turma do Deixadisso, se envolve um pouco na discussão, mas não entrou em vias de fato com o autor nem nada, né? A vias de fato, quem chegou foi a menina. As pessoas que estavam nessa festa têm relação com vários crimes, né? É, a verdade é que ali, quem estava na festa ali, todo mundo é envolvido, pelo menos envolvido com pessoas dadas à prática de crimes, em especial, crime de tráfico de drogas. O autor já tinha sido preso por crime de tráfico de drogas. A vítima já tinha sido presa por nós, por crime de tráfico de drogas. A prima já tinha sido presa por nós, por tráfico de drogas. A namorada do autor, que estava na festa, já tinha sido presa por nós, por tráfico de drogas. A residência, onde se encontrava a festa, já tinha sido alvo de busca e apreensão das nossas equipes, em razão de investigação relacionada ao tráfico de drogas. É uma região extremamente complicada. E todos estavam em liberdade, porque acontece, o processo penal é isso, só que a gente continua, que o trabalho é de outurno. E aí o fato evoluiu, né, para uma situação de homicídio. Agora a gente espera que pelo menos esse autor, né, como se trata de um crime mais grave, a gente consiga tirá-lo de circulação aí por um bom tempo. Durante as investigações, os policiais civis aqui da 15ª DP, conseguiram identificar o autor, que tem 28 anos, e algumas passagens, entre elas, três tráficos de drogas. Os policiais foram informados de que o suspeito estava na QNN3, só que no conjunto G, bem perto de onde ele cometeu o homicídio. A gente conseguiu identificar que ele estava rondando exatamente lá na área do crime, né. E quando a gente abordou, ele estava voltando da academia com um amigo. E a gente conseguiu abordar ele quando eles entravam na casa de um outro amigo, né. E ele foi preso em cumprimento da mandada de prisão temporária. Preso, ele fica agora à disposição da Justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo.